Oi, eu sou o Gabriel e eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o desenho do barquinho da música da Ilice Regina, o barquinho, que foi gravada no álbum de 1969, Elis Como e Porquê, e a lista de materiais que eu uso aí estão no final do vídeo e na descrição. Bom, é isso, espero que vocês gostem, ficou bem simples, bem preguiçoso e teve um certo problema, que num momento eu pensei que estava gravando e não estava gravando, eu fiquei muito chateado, então perdeu os detalhes de como eu fiz, tirando a máscara e a pintura do sol e do barquinho, mas tudo bem, e do reflexo. Mas tudo bem, eu acho que o vídeo, de uma forma geral, é bem simples, mas tudo bem, espero que vocês gostem, curtam, comentem e compartilhem este vídeo e este canal. E se inscrevam no canal, por favor. Obrigado e até mais. Dia de luz, festa de sol E o barquinho Luz Dias tão azuis Volta do mar Desmaia o sol E o barquinho a deslizar Vontade é de cantar Céu tão azul Ilhas do sul O barquinho ao coração É marcação Tudo isso é paz Tudo isso traz Calma de verão Então O barquinho ao coração O barquinho ao coração O barquinho, o barquinho O barquinho, o barquinho